Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem, com a graça de Deus. Pessoal, hoje o assunto é de extrema importância. Eu peço a você já desde o início, tenha paciência, porque o vídeo vai se prolongar sim um pouco. Se você perceber algum cortezinho, alguma falha, é devido aqui ao problema que eu tenho na placa de vídeo, tá? Então, uma falha aconteceu agora aqui que eu vi. Então, não reparem esse tipo de falha. Pode ser que eu tenha que recortar um pedacinho do vídeo, então vai haver alguma, pode haver alguma pausa aí, alguma diferença. Não prestem atenção nisso. Prestem atenção no conteúdo, pessoal. É muito importante o que nós vamos conversar hoje aqui. Olha só, eu vou falar sobre Irã versus Israel. Vocês viram que o Irã está prestes a fazer um ataque massivo contra o território de Israel que promete responder atacando o território do Irã. Isso seria uma escalada muito grande no conflito que está havendo ali naquela região. Dito isto, nós sabemos que não vai ser com horário marcado. Pode ser a qualquer momento. Nós já tivemos um ataque com cerca de 50, 60 mísseis e drones do Hezbollah, vindo do norte do Líbano, certo? Todos, graças a Deus, todos foram interceptados. Não caiu nenhum em solo israelense. Graças ao bom Deus, tá certo? Mas, gente, eu vou mostrar notícias para vocês e vou mostrar algumas coisas que a grande mídia não mostra. E eu peço a sua ajuda para que mais pessoas vejam. Fique até o fim, pois a última notícia é muito importante, tá? Fique até o fim aí, não saia. Pessoal, veja só, hoje eu vou falar rapidinho, tá? Coisa rápida, ó. Você está me assistindo aí no YouTube, você desce aqui na descrição, clicou aqui no link, você vai ser direcionado para a nossa página no Linktree. Aqui você vai ter promoções como computadores e diversos periféricos de informática, smartphones, livros, cursos de inglês, inglês com a gringa, home office lucrativo e nossas redes sociais. Peço a você, siga no Twitter, tá? Siga também no Instagram, é muito importante, eu estou postando bastante lá nessas duas redes sociais, o Twitter, que agora é o X, né? Então siga lá, vocês estão vendo bastante desse embate que está havendo aí. canal no Telegram, entrem, porque será de extrema importância, tá? De extrema importância. Aí você vai ter aqui link do YouTube, comunidade no WhatsApp, Facebook e TikTok. Esse final de semana eu vou acrescentar mais uns dois ou três links, então peço a você que deixe como favorito aí, salve como favorito e entre sempre para verificar, tá bem? Passado esse recado, vamos às notícias, pessoal. Olha só. Primeira delas, na revista Oeste aqui, eu não consigo grifar as principais partes porque não permite, ó, marcar o texto, tá? Vocês estão vendo o cursor passando aí, mas eu não consigo marcar o texto. Estados Unidos se comprometem a defender Israel em caso de ataque do Irã, e isso já é um comprometimento de longa data, tá? Já é de muitos e muitos anos, desde a fundação do Estado de Israel. Advertência sobre um potencial ataque iminente de Teherã contra o rival desataram uma corrida diplomática, tá? O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, telefonou no fim desta quinta-feira ao ministro da Defesa de Israel, Yoav Galante. A intenção da ligação foi assegurar que Washington defenderia seu mais próximo aliado na região caso o Irã ataque solo israelense. Advertência sobre um potencial ataque iminente de Teherã contra o rival desataram uma corrida diplomática para evitar uma escalada sem precedentes na Guerra do Oriente Médio. Israel poderia contar com todo o apoio dos Estados Unidos para defendê-lo contra ataques iranianos, afirmou o porta-voz. Deixa eu voltar aqui, que fica mudando, que vai carregando automaticamente aí as páginas, tá? Israel poderia contar com todo o apoio, certo? Dos Estados Unidos para defendê-lo contra ataques iranianos, afirmou o porta-voz do Pentágono, os quais Teherã ameaçou publicamente realizar, certo? Então vocês vejam aí, Israel já conta com o apoio dos Estados Unidos caso o Irã realmente faça esse ataque. Agora eu vou abrir um espaço aqui para a minha opinião. Eu não acho que o Irã vá atacar, certo? Nas próximas 48 horas, não acho. Eu creio que eles vão esperar um pouco mais. O que eu acho que o Irã irá fazer? Ele vai usar os seus proxys ali na região, os grupos que ele apoia, que ele arma, que ele financia, ele vai usar esses grupos para o quê? Para causar terror na população. Uma guerra psicológica. Faz um lançamento lá de 50, 60 foguetes, lança alguns drones para dizer, olha, eles estão atacando. Mas é guerra psicológica que eles estão fazendo primeiro. óbvio que eu acho sim que o Irã irá fazer isso. Que o Irã irá atacar sim o território israelense, tá? Essa notícia aqui, ela fica atualizando muito rápido. É difícil. E ela está marcada, está grifada porque é uma notícia longa. agora vejam só. Como eu falei a vocês, aqui ó, Israel intercepta dois drones explosivos, isso além dos foguetes que foram lançados, tá? Que o Hezbollah lançou a partir do Líbano. Agora, pensem vocês, Israel intercepta. Se Israel faz um ataque incisivo, pesado, contra o Hezbollah, a mídia internacional cai matando. Israel está cometendo um genô, você sabe o que é, né? Então Israel está cometendo um genô e assim vai, vai mudando a narrativa. Israel está sendo atacado o tempo inteiro, está se defendendo. Os lançamentos, por exemplo, do Hamas foram mais de 5 mil foguetes lançados até agora contra Israel. Israel se defendendo. Israel estava quieta no canto dele ali, sossegado, tá? O país inteiro sossegado, quieto. O Hamas fez aquele massacre no dia 7 de outubro e Israel apenas revidou, está se defendendo, está cuidando do seu povo. Mas a mídia internacional, e vocês têm prestado atenção nisso, têm visto isso, a mídia internacional faz um rebulício e inverte totalmente a narrativa. Criam uma falsa narrativa. Israel está massacrando inocentes quando é mentira, tá? É isso, e eu vou postar algumas coisas lá no Instagram e no Twitter e peço a vocês que acompanhem, tá bem? Em alerta contra ataques do Irã, Israel usa domo de ferro para interceptar mísseis lançados a partir do Líbano, tá? As forças israelenses também afirmaram que mais cedo interceptaram dois drones lançados pelo Hezbollah, um grupo ligado ao Irã que confirmou que disparou foguetes contra o território de Israel. Então, esse vídeo que está aqui eu não posso colocar, não posso por causa de direitos autorais, mas você vai encontrar ele no meu Twitter e no meu Instagram, tá bem? Lá você encontra, além de encontrar também no canal do Telegram, tá certo? Foi enviado lá. Então, eu peço a vocês que entrem lá. Em alerta contra ameaças de ataque do Irã, Israel foi atacada nesta sexta-feira por cerca de 40 mísseis disparado a partir do Líbano de acordo com as forças de defesa do Israel. Uma parte desses projéteis foi interceptada segundo o texto publicado pela IDF na rede social X, o antigo Twitter. Israel usa o dômito de ferro para interceptar mísseis. Graças a Deus não causaram danos e nem, pelo menos até agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, não causou danos e também não causou morte nenhuma, tá certo? Agora, pessoal, prestem atenção, eu falei para vocês que essa notícia aqui, ela ia ser a última e que ela ia chamar muita atenção, então eu peço a vocês do fundo do coração que prestem muita atenção nessa notícia, você não vai ver na grande mídia, eu estou pegando aqui direto do Times of Israel, tá? Aconselho vocês que acompanhem se você quer se atualizar sobre o que está acontecendo lá na região. Vejam só, vou subir aí na tela. Deixa eu tirar isso aqui da frente para vocês conseguirem ler de oitinho. Tribunal argentino culpa o Irã pelos ataques terroristas da década de 90 à embaixada israelense. Agora você vê o Irã espermeando porque, olha, Israel atacou o território do Irã, Israel atacou a embaixada do Irã na Síria, quando eles já tinham feito isso em 1990, na década de 90. foi em 92 que eles fizeram o ataque para ser mais preciso, tá? Então, vocês vejam, eles já tinham atacado a embaixada de Israel. Dois anos depois, fizeram um outro ataque muito pior e que vocês vão ver como que foi classificado pela justiça argentina esse ataque, tá? Então, vejam só. Buenos Aires. Mais de três décadas depois de ataques mortais em Buenos Aires, terem como alvo a embaixada de Israel em um centro judaico, um tribunal argentino atribuiu quinta-feira a culpa ao Irã e declarou um estado terrorista, segundo a imprensa local. Não sou eu que estou falando, quem está classificando isso é a justiça, quem está noticiando é a imprensa argentina. E fique claro aí para o YouTube. A decisão citada por reportagens de imprensa afirma que o Irã ordenou o ataque em 92 à Embaixada de Israel e o ataque de 94 ao centro judaico da Associação Mútua Israelita Argentina, a AMIA. Eu era, eu tinha 13, 14 anos aí, eu lembro muito bem, tá? Lembro muito bem desse ataque, lembro das notícias lembro como foi dolorido para o povo de Israel ver aquele tanto de pessoa morta, ver aquelas pessoas, 85 mortos e mais de 300 feridos, para ser exato. Eu me recordo até hoje das reportagens passando, isso eu acompanhava ainda pela TV, não tinha internet, tá certo? Então prestem muita atenção, olha só, e você não vai ver a grande mídia noticiando isso. o tribunal também implicou o movimento xiita libanês, o Hezbollah, tá? Que é apoiado pelo Irã, ele é armado, financiado pelo Irã. Ele classificou como um crime contra a humanidade, tá? O atentado contra a AMIA. Um crime contra a humanidade. Essa é a classificação do tribunal, vejam só. O Hezbollah realizou uma operação que respondeu a um designio político, ideológico e revolucionário sob o mandado de um governo de um estado, disse Carlos Maíques, um dos três juízes que emitiram a decisão a rádio Convoz, tá? Referindo-se ao Irã. Em 1992, um ataque à bomba na Embaixada Israelense deixou 29 mortos. O ataque à AMIA, como eu falei pra vocês, já antecipei aí, 85 mortos e 300 feridos, tá certo? Agora vejam só que interessante, vejam só como é bom uma mudança, tá? Nós tivemos uma grande mudança na Argentina, que foi a eleição do Milley. E olha só, vejam quem estava, quem foi julgado, tá? Ele foi inocentado, mas ele foi julgado. O ex-presidente argentino Carlos Menem, o presidente da Argentina Carlos Menem, que morreu em 2021 e era o presidente na época dos dois ataques, foi julgado por encobrir o atentado à AMIA, mas acabou absolvido, certo? O seu antigo chefe dos serviços secretos, Hugo Anzorregui, foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo seu papel na obstrução da investigação, ou seja, o Estado argentino, ou pelo menos parte do Estado argentino, estava em coluna para encobrir os culpados, certo? Ele estava entre cerca de uma dúzia de réus que enfrentaram uma série de acusações de corrupção e obstrução da justiça no caso, incluindo o juiz que liderou a investigação do ataque, Juan José Galeano, que em 2019 foi preso por seis anos, foi condenado, tá? É por seis anos por ocultação e violação de evidência. Agora, parem e olhem um pouquinho. Vejam só, quantos agentes do Estado argentino envolvidos ali naquele atentado. Agora, olhem o Estado argentino hoje. Você tem um presidente que é a favor de Israel que inclusive está estudando, fazendo sua conversão ao judaísmo, adotando a religião judaica, certo? Você tem algo totalmente diferente ali do que era, um cenário completamente diferente do que era a Argentina naquela época. E vejam que a Argentina está melhorando a cada dia graças ao bom Deus, graças a essa guinada que eles deram, essa mudança que eles fizeram elegendo Javier Amelie. Agora, eu desconfio que por trás, pelos bastidores, milionários, bilionários, pessoas influentes, já tem ciência de alguma coisa, porque eu vou mostrar algumas notícias aqui para vocês. Vejam só, bilionário Jeff Bezos vendeu 12 milhões de ações da Amazon no valor de 2 bilhões de dólares. E eu estou falando só dos últimos dias nos últimos dois meses. Aí você tem aqui a notícia fresquinha. Deixa eu tirar daqui para vocês verem. Sergey Brin e Larry Page anunciam a saída da companhia Alphabet, que é dona do Google. Eles estão de saída. Eles estão de saída. Inclusive, um dos cargos que eles ocupavam vai ser extinto e o presidente do Google vai ocupar esse cargo da presidência geral da empresa Alphabet. Vejam só as movimentações. Zuckerberg, fundador da Meta, vendeu quase meio bilhão de dólares em ações. Jamie Dimon vai vender ações do JP Morgan pela primeira vez. É a primeira vez que ele vai fazer isso. E ele é o CEO do JP Morgan. em um movimento inédito, Jamie Dimon está se preparando para vender parte de suas ações do JP Morgan, banco no qual é CEO. Certo? Ele registrou aqui, a venda deve ser feita em 2024 e ainda está sujeita a um plano de negociação pré-determinado. O valor atual do percentual de ações que Dimon pretende negociar vale mais de 140 milhões de dólares. outra notícia aqui. Essa aqui do mês 2 de 2024. Jeff Bezos vende 4 bilhões de dólares em ações da Amazon. Mais notícias aqui. Eu vou ler só os títulos para que vocês não me alongar tanto. Michael Dell vende 465 milhões em ações da companhia após alta recorde com o IA. Ele vendeu também quase meio bilhão de dólares. E mais recente o Mark Zuckerberg vendeu mais 78 milhões de dólares em ações no dia 19 de março para ser mais exato. Então vocês vejam eu não sei o que está acontecendo mas você está tendo um movimento totalmente diferente com bilionários vendendo queimando ações no mercado. Não sei se para fazer dinheiro para ter o dinheiro ali em espécie mais fácil não sei qual o movimento mas leva a gente a se perguntar será que eles sabem de algo que nós não estamos sabendo? Será que eles têm alguma informação que nós não temos? É isso que eu deixo de pergunta aí para vocês e peço que vocês respondam no comentário. O que você acha que significa essas vendas de ações essas movimentações todas feitas aí? Um grande abraço que Deus abençoe a todos e até a próxima.